Que jogo é esse? Semifinal UEFA Champions League! Quer saber quem leva? Vem comigo na EA Sports! Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports! Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo! É comigo, Gustavo Vilani! E ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro! Hoje tem partida de ida da disputa por uma vaga na final! É Bayern de Munique e Real Madrid! Pra fora! A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu! Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo! O Bayern de Munique escalado confirmado na tela! Neuer no gol! De Ligt entra com Eric Dyer da defesa! Sané aparece com Coman, um de cada lado! E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque! Sai bem o goleiro, pega a bola enfiada, chega antes do atacante! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Rudiger vai jogar cara a cara pra fazer! Lilagre pega o goleiro do mano a mano! E defendeu com muita segurança, Vilani! Sensacional! Que chance! É pra fazer! Que chance! É pra fazer! Tio Ameni! Mendi! Harry Kane em campo! Holofotes nele! Caiu! É o artilheiro do time e vem jogando muito, Vilani! A capacidade dele de se posicionar e de finalizar bem é impressionante! Abusado! Tentou sem ângulo! Passou longe! Era muito difícil dali, caiu! Ele demonstrou confiança, Vilani! Mas dali era bem complicado dessa bola entrar! Tenta roubar a bola no ataque! Carvajal! Bola com Valverde! Rodrigo! Bom desarme na defesa, sem falta! Muziala! Sobra campo, dá pra avançar! Defendeu! Tem bola em jogo! Não! Mil vezes! Não! Que lambança! Cara a cara com o gol vazio! Caio me explica! Vazio! Aberto! Escancarado! Como é que me perde um gol desse? Desce! Vai conduzindo! Descendo pro ataque! Pra fora! Que tiro! Raspou a trave! Raspou a trave! Vini Júnior! Vini Júnior! Bora cruzada! Quero ver! Vini Júnior! O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro! Mérito da defesa! Eles estão tirando espaço e não dando liberdade pro cabeceio! Tornal! Very good! Coritzka! Bavi'Lović! Kane! Harry Kane! Cruzamento! Segunda trave! Gooooool! Tornal! Vini Júnior! Gol! De graça! Gol aberto e escancarado pra ele! Com o gol vazio até o saudoso, o Budog e Fernando do Thiago Leifert faria. Não dava pra errar. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Recomeça o jogo. O Real Madrid agora atrás no placar. Rodrigo. Bola com o Valverde. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cross com a bola. Carimba a defesa. Grande desarme pra acabar com o ataque. Coman. Livre, livre. Sobra campo ali. Pegou. Tem rebote. E agora ele pega com mais tranquilidade e carinho. Que defesa anterior, Caio. Defesaça, Vilani. Sensacional. Salvou o time nessa bola. Eles vão ganhando o campo no ataque. Aparece. Porta a defesa. Bem no lance. Chance de contra-ataque, tô de olho. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Goretzka. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Gol. Ficou muito claro que o desvio foi determinante pra essa bola entrar. Não tinha como chegar nela. Gol. 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 Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Tio Ameni. Bola no Mendy. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos nessa. Etapa final de jogo já com bola rolando. Grande partida do Bayern de Munique. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Pra fora. Era a chance pra voltar pro jogo. Ô Caio. O time tá perdendo por dois gols. Não pode ficar desperdiçando chances assim. Vem pressão. Marcação alta. O Bayern desce pro ataque. É pra fazer. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Passa com perigo. A bola colocada. Tira tinta. Caio. Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. O Real Madrid tem escanteio. Cross. Escanteio batido. Manda pra longe. Tira dali. Buziala. Pode partir. Tem espaço. Gol. De novo. A vantagem aumenta. São três gols. Gol. Buziala. Chamou a responsabilidade e partiu sozinho. Que jogada. Liso. Passaram o sabonete do menino, Caio. Jogada de craque. Atropelou a marcação. E bateu com categoria. Que golaço. Bellingham. Tony Cross tem a bola. Mendy. Mendy. Rodrigo. Pra mandar pro gol. Pega o goleiro. Boa defesa. Cross. Bate. Dá na área. Vinícius Júnior. Pro gol. Avança com a bola dominada. Chegou. Pra fazer. É gol. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Bola rolando. 3 a 1 no placar. É arrebeço. Goretzka com a bola. Livre. Na cara do gol. Salva a cara a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Vem a batida do escanteio na área. Manda a bola pra longe. Vai avançando com a bola. Aí a chapa esquenta. Não entra. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Passa bem acima do travessão. O goleiro só olha. Desce o time. Carrega. No ataque. Comando. Com o espaço, desce a ladeira. Gol! A repetição do gol. Mano a mano. Oportunista Caio. Teve tranquilidade. Mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda a razão, o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Se tem campo, ele carrega. Pra fazer! Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio cobrado. Atenção. Bom corte. O escanteio era perigoso. Tony Kroos. Chega bem na área e corta. Vai, pode partir. Tá com espaço. Vai pra fora. Que chance é essa, Caio? Tava cara a cara. Faltou um pouco mais de tranquilidade na hora de concluir. Tony Kroos. 40 do segundo tempo. Cara a cara, chance! Gol! Que pra efeito final muda pouco. A goleada está pronta. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr pro abraço. 4 a 2 no placar. Não tá faltando gol hoje. Comando. Comando. Subiu a placa. 4 minutos mais. Sané. Tá na cara do gol. Gol! Vai ganhando. Com o torno de goleada. São 3 de vantagem. Vamos pra reta final do jogo. Parecia que ela ia no travessão de tão rente que passou. Foi no limite. Foi no limite mesmo. Mas eu acho que foi consciente. Ele quis colocar ali. O árbitro aponta ao centro do campo. A pita. Final. Milani, mais do que a vantagem no placar. Eles vão... Inscreva o filtro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL